Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês tutorial de um peeling caseiro Peeling, esse bagulho que vai e tira todas as células mortas, tira algumas manchas de espinha e tudo mais Bom, se você quiser saber um pouquinho como que eu fiz isso daí, se realmente funcionou Eu já vou dar meu feedback agora e no final do vídeo, é só continuar assistindo esse vídeo Bom, pra início de conversa, o que eu tenho a dizer sobre o peeling? Funcionou? Então, funcionou, um pouco Olha aqui como que tá o meu rosto Ó, deu uma amenizada razoável Esse lá daqui nem tanto, porque tem umas inflamadonas, tipo, em minha espinha ela não tem ponta, tá ligado? Ela é... só tá aqui basicamente E ó, como vocês podem ver na testa também, deu um resultadozinho legal aqui E como que basicamente é essa hidratação, esse peeling? Eu vou falando e vai passando os passos a passo pra vocês durante o vídeo, beleza? Resumo, você vai precisar de aspirina Qual que é a função da aspirina? A aspirina vai ter por função, basicamente, ela tem uns componentes lá que eu não sei, não vou ser muito técnico aqui agora Porque senão também vocês não vão entender e eu vou só encher a língua e ficar falando bonito isso, né? O intuito do vídeo Mas sim, ensinar O intuito é o seguinte, ó, lembrando Que nada disso que a gente faz, tudo é técnica caseira Nada substitui o Maida, sua dermatologista Tá bom? Deixando-se a ressalva A aspirina, ela tem uns componentes lá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, tipo, a célula morta E vai tirar toda que é pele velha Esses bagulho, tanto que você pode botar até nos lábios Tanto que é que não vai dar pra vocês verem Mas, talvez sim Mas, você percebe nitidamente que a pele tá mais macia Tá mais sedosa e tudo mais E é um resultado bem bacana E você vai precisar de aspirina Como já vai passando pro tutorial pra vocês Você vai pegar um pouco de água pra amolecer a aspirina Apertar ela E fazer com que ela fique meio solidificada É... ela decidir solidifique E nisso você também pode usar um cílio de uma água e um bagulho pra empurrar No caso eu usei o cabo da faca Né? E... Dito isso, depois você vai colocar mel O mel, basicamente, ele vai ter a função Ele é um esfoliante Ele vai usar o que? Na esfoliação e tudo mais Bonitinho Blá, blá, blá Ele nada mais é do que, tipo, um... 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 Algo que vai fazer a aspirina abrir e limpar, tipo, os poros, tá ligado? Então, o mel, ele é meio que um porta-voz, digamos assim Pra aspirina chegar e fazer o que ela tem que fazer E ele também dando aquela ajudadinha de leves, tá ligado? Feito isso Você vai pegar Você misturou tudo Eu coloquei um pouco no micro-ondas Que aí o que acontece? Ele vai Deixar a... Mistura bem liquidosa E depois, conforme for secando Vai endurecendo bem Aí forma Quando você for passar no rosto Forma meio que uma máscara no rosto mesmo E agora vai pro passo a passo Que é que você vai pegar o quê? Você vai pegar uma escova nova E que não tenha cerdas tão duras Se for o mais mole possível, melhor Pra não agredir a pele Você vai pegar Antes disso Você vai pegar, tipo, tem... Eu vi uma galera fazendo um vídeo Eu assisti alguns vídeos antes de fazer também Porque sempre tem o pessoal Tem algum conteúdo a acrescentar Isso é bom Você vai pegar E tem gente que coloca a gase E para ela assim no rosto, sabe? Eu não consegui Então o que que eu fiz? Peguei a gase e fui passando No rosto Com água quente Pra dilatar os poros Os meus poros já estavam basicamente dilatados Porque eu havia acabado de tomar banho Né? E, enfim Depois feito isso Você vai pegar Com a escovinha Passar lá E você vai aplicar em movimentos circulares Onde você tem bastante espinha Vai aplicando Faz bastante movimentos circulares Não vou colocar tempo Pra você ficar fazendo em cada lugar Acho que vai da necessidade Por exemplo Onde eu tenho mais espinha É a bochecha E aqui nessas áreas E aqui, ó Onde eu mais tenho Principalmente nesse lado do rosto Foi onde eu dei um enfoque maior O meu principal problema Não é nem espinhas em si Mas sim as manchas E as manchas Tipo vermelhidão, sabe? Isso vai sumindo mais conforme o tempo Mas pra espinha e cravo Eu notei um resultado bem bacana Em resumo Você vai ficar espalhando Espalhando, espalhando E deixar formar uma máscara mesmo Assim que formar uma máscara Você vai deixar no mínimo 20 No máximo uns 35 Tem um mexinho aqui Que tá enchendo o saco No máximo uns 35 40 minutos Beleza? Qualquer intervalo de tempo Entre esses Dois Extremos É um tempo legal E depois você vai E tira no banho normal Passa um creme Eu ainda Não passei E vou lá passar Se for de dia Você vai passar protetor solar Lembrando que Quando você fizer isso Você não pode pegar Em pótens e alguma Sol Tá bom? Por conta de algumas coisas Que tem aspirina Que pode queimar seu rosto Beleza? Foi isso Tipo o meu feedback É o resultado Eu gostei bastante Obviamente Não é como um peeling profissional Mas funciona super bem Tem um bom resultado Óbvio Não vai acabar com a sua silência Até porque nem medicamento Que o dermatologista passa Faz isso Mas dá uma melhora significativa Eu posso falar isso Porque ó Tá legal? Diminuiu bastante Tipo Foi como eu falei Essas espinhas Que não tem ponta Não vai sair mesmo Porque não tem ponta Não tem muito Como aspirina O bagulho da aspirina Penetrar Então Mas no restante Você vê que cravo saiu Deu um aspecto mais Hidratado Na pele Enfim Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de se inscrever aí embaixo Deixar o seu like Me siga na rede social Que é Andernal Maiolo no Instagram E Leonardo Maiolo no Facebook Demorou? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Lembrando Se você tem uma solução de vídeo Ou algum comentário Para fazer Deixa aí embaixo Tamo junto Falou